Hey guys, acabei de editar esse vídeo e ficou tão legal que eu queria compartilhar aqui nesse canal. Esse vídeo é do meu canal Gringando Seu Inglês, é meu canal novo. Eu super recomendo se você tá aprendendo inglês, eu tô oferecendo aulas e dicas de inglês muito divertidas. Então, se vocês gostam desse vídeo, por favor, vão lá também se inscrever e é isso. Hey guys, hoje é um ótimo dia para aprender inglês e hoje é um ótimo dia para ter a primeira convidada aqui no canal, a Michelle do canal A Gringa Agora Sou Eu. Oi galera, tudo bom? E também minha esposa. E hoje tem um vídeo especial para esse novo canal. É um tipo de vídeo que a gente já fez no outro canal que eu tenho, é adivinhando expressões em inglês. Mas, vai ser um pouquinho diferente essa vez, eu vou focar um pouco mais no inglês mesmo das expressões, para vocês treinarem as expressões e conhecerem as expressões. Pronta? Acho que sim. Então, vamos lá, eu vou começar com a primeira. Vou colocar a expressão e ela tem que adivinhar o que significa a expressão e vocês também vão precisar adivinhar o que significa. Ok. A primeira. Eu vou começar com uma que você já conhece, só para praticar. Mas, é Upset Stomach. Ai, eu amo! Essa é uma das expressões favoritas em inglês. Quando você descobriu o que significa, você achou tão ridículo, tão engraçado. É que o Brad, tipo, ai eu estou com Upset Stomach. Deu, ai ele está chateado. Você já deu o significado, amor. Mas, é só para praticar esse, né? É, só para praticar mesmo. Mas, Upset Stomach significa que o estômago está bravo com você. É, mas tá. Na tradução literal, né? É, na tradução literal. Mas, o que significa de verdade? Dor de barriga. É. Então, se você se encontra em Upset Stomach, não é que o estômago da pessoa está bravo com a pessoa, né? E quebregar com a pessoa. Vamos começar com a primeira expressão de verdade. Cool as a cucumber. Cool as a cucumber. Tá, eu vou deixar aqui a tradução e vocês têm que adivinhar o que significa. E se vocês precisam de mais tempo para ver a expressão, só pausa o vídeo e ver. Você tem um chute para o que significa cool as a cucumber. Ah, que a pessoa é legal. Bom chute. Mas eu não gosto de cucumbers, então... Ah, é verdade. Eu não acho que a pessoa vai ser legal se ela é como um cucumber. Ok. Não, bom chute, mas não é isso. Eu vou dar... Ok. Eu vou colocar a frase aqui, tá? Even though he was nervous about his presentation, he stayed cool as a cucumber. Uma pessoa calma? É. Que uma pessoa fica calma numa situação. Ok. E por que não é carrot? Não sei. Eu não inventei a frase. Eu não inventei a expressão. Ok. Então, zero pontos para você. Vocês também podem contar quantos pontos vai ganhar. Tá, próxima. Eu também acho que você talvez vai conhecer esse... Ok. Piece of cake. Ah. Calma, eu preciso passar para eles primeiro. Ok. Acho que você conhece já. Conheço. This one is a piece of cake. Nem preciso colocar numa frase agora. Essa foi a frase, tá? This was a piece of cake. Para significar... Que foi fácil. Que foi fácil. É. Não sei por quê. Ou que será fácil. Enfim, fácil. É. That was a piece of cake. Like, I took the test. Ah, it was a piece of cake. Tá. Próxima, então. Você ganhou um ponto. Mas conta meio ponto, porque você já conheceu. Não, e daí? Meio ponto. Não, um ponto. Que que é isso? É meu vídeo, né? Tá, próxima. Hold your horses. Hold your horses. Tem um chute? Tenho. Vamos lá. É tipo... Se acalme, não se estresse. Fique mais tranquilo. Não deixa a sua raiva sair por aí. Não. Eu tenho certeza que muita gente pensou isso. Galera, me apoia aí. Vou dar uma frase, tá? Ah, tá. Pra esperar. É, pra esperar. Tipo, para calmar, espera e hold your horses. Segure seus cavalos. Tipo, os cavalos estão em todo lugar, fazendo putaria segura, os cavalos. Tá bom. Tá? Tá bom. Tá bom. Não gostei dessa. Por quê? Não sei, não gostei. Porque foi difícil? Não, porque eu errei. Tá, ainda tá com o meu ponto. Não, um ponto. Ok. A próxima, acho que isso é a minha preferida do vídeo, tá? When pigs fly. When pigs fly. Vocês têm tantas expressões com pigs. O que vocês têm com pigs aqui nos Estados Unidos? Não sei. Tá, você tem um chute? Não. Não? Deixa eu pensar. Essa é difícil. Mas é muito comum escutar e encontrar essa. Tão comum que eu escutei, né? Os dois anos que eu já morei aqui, eu não escutei uma única vez. Mas é bem comum, né? Eu tenho certeza que você escutou uma vez num filme, num série, sei lá. Ok. Eu não faço ideia, vai ter que me dar uma frase. A frase é... I will give you a point for the first question when pigs fly. Tipo, nunca vai acontecer. É. Mas não é exatamente nunca que algo nunca vai acontecer, mas normalmente você dá uma condição e você vai falar... I will give you a point when pigs fly. Para significar que pigs will never fly. Sim. A gente tem uma expressão que significa a mesma coisa. Eu não lembro agora qual que é a expressão, mas a gente tem uma coisa tipo... Ah, quando isso acontecer... Mas não é com os porcos voando. Não é com os porcos, não. Mas eu não consigo lembrar qual que é agora. Essa é mais legal, né? Eu gostei, eu gostei dessa. Vai usar? Vou. Tá bom, e vocês também podem usar. Tá bom, então ainda tá com o meu ponto. Ok, eu vou... Só porque você tá me ajudando com esse vídeo, vou te dar um ponto. Obrigada. Tá, então ela tem um ponto. Não sei quantos pontos vocês têm, mas vocês sabem. Próxima. Rule of thumb. Rule of thumb. Tipo, regra. Thumb? Regra do dedão. Regra do dedão. Tá bom, vai lá chutar. Gente, regra do dedão. Claro, super lógico. Dá pra pensar em várias coisas. Sério? Não, óbvio que não. Não preciso pensar em nenhuma única coisa. É do jeito que eu tô falando. Não do jeito que você tá falando. Tipo, eu tô certa, você tá errado. Explica mais. Tipo, por exemplo, uma mãe com uma criança. A criança quer fazer uma coisa e a mãe fala lá, tipo, não. Porque é rule of thumb. Tipo, são as minhas regras nessa casa. Parecido. Tá quase lá. Meio ponto. Meio ponto. Tá bom, meio ponto. É, ok, eu vou dar uma frase, tá? Ok. As a rule of thumb, we normally go on dates on Friday nights. É tipo... Frequently? De uma frequência? É uma regra de frequência. Ok. É algo assim. Que acontece, que deveria acontecer. Então tá com um ponto e meio. Isso. Tá. Apesar que eu acho que o que eu tava pensando não tem nada a ver com o que você explicou. Sério? É. Então zero pontos. É, eu sei. Droga. O que eu fui falar? Não, mas pode ser nesse contexto também com a mãe falando para as crianças. Eles sabem as regras. Então, the rule of thumb of the mom is to do whatever she wants the kids to do. So, you weren't so wrong. Tá, a última aqui. Ah, meu Deus, eu nunca vou conseguir recuperar e ganhar esse jogo. Já perdi. Você não sabe. São expressões difíceis. Você morou aqui dois anos e não encontrou algumas dessas ainda. Então são expressões difíceis. São. Tá. Cut the cheese. Droga. Eu conheço essa e não lembro. Tá, você tá lembrando. Talvez. Posso falar? Pode. Tipo, stop the bullshit. Eu não lembro, mas eu já escutei. É um bom chute porque você pode falar cut it out para significar isso, né? Ah, isso, isso. Stop that. Cut it out. Então foi um bom chute. Então expressão bônus, galera. Cut it out. Cut it out. Vou dar um exemplo aqui. Calma. É tipo pare de ser... Não, não tem nada a ver com pare de nada. Droga. Ok, vai. Bom, eu comi muito queijo. Não, sorry, em inglês. I ate a lot of cheese. Não, não, não. Sorry. Hold on, time out. É porque essa pessoa não tem queijo, né? É, usa outra coisa. I ate a lot of yogurt last night and this morning I cut the cheese a lot. Eww. Significa o que você foi no banheiro por muito tempo e assaltou muito pão. Assaltou muito pão. Pode falar, like, he cut the cheese and he farted. Ok. Ele assaltou pão. Muito útil essa expressão, hein, gente? Não pra mim, eu jamais usaria essa expressão. Eu sou uma diva, Leila. Você não assalta pão? Eu assalto, mas eu não faço as coisas. Nossa, onde esse vídeo foi? Não sei. Corta. Bom, bom, gente. Deixa aqui quantos pontos vocês ganharam. E espero que vocês gostaram da aula. Vão lá no canal dela. A gringa agora sou eu. Ela oferece algumas dicas de inglês, né? Ah, às vezes. Mas é mais uma troca cultural e da minha vida aqui nos Estados Unidos, sendo uma estrangeira. E eu apareço muito nos vídeos, então vale a pena só por causa de eu. Só por sua causa? Não sei. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana. Não esqueçam que eu tenho uma página no Patreon. Se vocês querem materiais extras dessa aula e as outras aulas, eu sempre estou postando mais vídeos ali na página. Vão lá. Vou deixar o link na descrição. Se vocês querem contribuir, eu faço lives exclusivos para os padrinhos também. E nos ajudam muito a fazer os vídeos. Agora, isso é meu trabalho, então eu preciso da sua ajuda e do seu apoio. E eu agradeço o seu apoio também. E eu vejo vocês na próxima aula. E eu vejo vocês.